Recado do telespectador, DDD3399111443, enche o telão ali. Olá Nico, passando aqui pra homenagear o meu irmão que faz aniversário hoje. Esse aí dá foto, Pedro Paulo Gomes. Sou Sebastião Gomes do Canaã e Patinga. Nico, seu programa é o melhor. Alô, Pedro Paulo, aniversariante. Olha ele na foto aí, ó. Tamo junto. É, o seu irmão gosta de você, hein, rapaz? Jogou você no telão do VG, hein? Seu irmão já mandou alguma foto sua aqui? Você nem irmão você tem. Seu irmão já mandou alguma coisa pra você aqui? Aí. Seu pai esqueceu seu aniversário, você lembra, Lamonier? Misericórdia. Boa tarde, Nico. Sou a Claudineia, do bairro Santa Rita, e esse é meu marido, Fábio. Quero dizer a ele que o amo muito e agradecer por tudo que ele faz por mim. Amor, te amo, ela diz. Amor, te amo. Nico, você anota mil? Olha o maridão dela lá, o Fábio. Que homem, hein? Ela diz, amor, te amo. É, vamos seguir o exemplo do Fábio ali, ó. Um homem apaixonado. Boa tarde, Nico. Sou a Lúcia, do bairro Turmalino. Oi, Lúcia. Tudo bem? Quero que você mande um abraço pro meu esposo, Hamilton. É, mas poderia ser também Hamilton. Sabia? É, o Hamilton. É, o piloto aí. Estamos comemorando oito anos de casado, com a graça de Deus. Nico, você é mil? Parabéns para o casal. Oito anos, tá só começando. É, e que ele, e que seu casamento vá bem. Na velocidade de uma Ferrari. O Hamilton tá indo agora pra Ferrari, é, ué. Próxima! Olá, Nico. Meu nome é Rosa. E esses são os meus filhos. O Anderson e Vitória. Amo o seu programa. Você é mil. É, Rosa. Mas você mandou essa foto logo nessa semana, que o Gabigol tá todo com perna grande aqui? Coitado desses meninos atleticanos aí. Tão chateados lá. Essa foto aí da família, foi antes do clássico apostar? Hã? Se fosse depois do clássico, tinha um balde aqui, cheio de lágrima. Para com isso, né? Próximo, é quem fala. Flamengo dele lá. Nosso Deus! Tirando o camarão. Aí o quê? Aí o quê? Eu não como nada aquilo ali. Tá na praia, não tá lá, Mani? É, vamos ver aqui. Aí, Nico. Hã? Aí, Nico. Hã? Estou só comendo um peixinho de leve. Sou a Gisele de Patinga. Você é nota mil. Valeu, chocolate. Ei, ela tá comendo um peixinho aí. Hã? É, o meu irmão fica louco se vê esse prato aí, o Gilson. O homem só gosta de peixe, limão, camarão. Eu não como esse negócio de camarão. Você come? Camarão? Tem gosto de quê? De camarão. Ah, entendi. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Raquel do Vila Isa. Meu filho Carlos fez um aninho no domingo. Manda os parabéns pra ele. Meu filho é um sonho realizado em minha vida. Nico, que Deus abençoe ele sempre com muita sabedoria e saúde. A mamãe e o papai amam você demais, filho. Obrigado, Nico. Deus abençoe vocês aí. Raquel. Raquel é o nome da minha irmã. Hoje eu tô falando meus irmãos tudo aqui, né? Se aparecer alguém que chama meus irmãos aqui, que é o nome da minha irmã e ganha um beijo. A ele aí. Carlos Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, sabia? Parabéns pra ele. Próxima. Opa, Nico. Ué! Um abraço pra galera do Teoflotone. Um abraço pra Leila e... Dervas. Breno Rodrigues. Tá abraçado. Todo mundo de tchó-tchó aí, Breno. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou Maria de Teoflotone. Amo assistir seu programa. Deus te abençoe. Um abraço. Maria. Beijo pra você. Teoflotone tem que respeitar, rapaz. Respeitar a audiência. Bate no topo lá. Boa tarde, Nico. Aqui é a Suelen de GV. Quero pedir pra você mandar um abraço pra minha prima Ana Júlia e meu primo, Breno, que fez aniversário domingo. Você queria pedir, por que você não pede? Ela tá pedindo, né? Somos o bairro Jardim do Trevo. Estamos ligados no seu programa. Olha o carrão que a Suelen tem, Lamonia. Aí sim, hein? É, Suelen. Você não é brinquedão. Um beijo, então, pra sua prima Ana Júlia e para o Breno. Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Isabelle e tenho quatro anos. Assisto teu programa. Deve ser do Rio de Janeiro. Teu programa junto com minha mãe, Kelly. Um abraço. Somos de Patinga, bairro Jardim Panorama. Parabenizo vocês e desejo que Deus os ilumine sempre. Kelly Cristina é a Isabelle que manda usando o avatar da Kelly, né? Um beijo pra você. Um beijo pras crianças que amam esse balan geral, né? É... Tô balan com você.